Pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como vocês podem estar identificando ou tendo uma maior possibilidade de estar colocando ovos férteis para estar chocando. Eu tenho feito aqui e tenho tido um bom resultado. Antes, do jeito que estava aqui a bandeja, eu colocava na chocadeira ou embaixo da galinha. E depois que eu comecei a fazer esses testes, eu estou tendo um resultado excelente. Eu vou estar mostrando para vocês como está fazendo esse teste, muito rápido e fácil. Eu estou com alguns ovos aqui na chocadeira, que já iniciaram a eclosão hoje. Olha que coisa linda, vou estar abrindo aí para estar mostrando para vocês. Hoje é dia 6, tem mais 17 ovos que é para nascer dia 14. São 8 ovos que é para nascer hoje. 8 ovos. Já nasceu 5, se eu não me engano já nasceu 5. Tem mais 3 para nascer, mas já está abicado. A temperatura da minha chocadeira. Para quem acompanha os meus vídeos passados aí, eu usava esse controlador de temperatura, só que ele estava dando um erro de 1 grau de temperatura nele. Aí eu comprei esse aqui, no Mercado Livre. Está muito bom, está funcionando muito bem. E comprei esse termoigrômetro aqui, para estar acompanhando a umidade e temperatura da chocadeira com mais eficiência. Vou estar abrindo aqui para mostrar para vocês. Olha que coisa linda, pessoal. Olha que trem lindo que nasceu hoje, está nascendo hoje. A minha chocadeira eu envelopei a pele inteira com plástico por dentro. Assim, eu tive um controle de umidade e temperatura excelente. Olha que trem lindo. Os ovos, olha como que eles estão eclodindo. Eles estão eclodindo inteiros assim, olha. Deixa eu ver se dá para focar bem. Em volta do ovo inteiro. Quando racha o ovo, o pintinho nasce de uma vez. Olha isso aqui, olha que eles nasceram. Olha como que é. Ele estoura inteiro em volta. Isso significa que a temperatura da chocadeira e a umidade está excelente. Olha esse, olha. Eles estouram inteiro. Arranca a tampa inteira e o pintinho já sai. Tem mais esses três aí para nascer. Eu creio que hoje eles já vão estar finalizando aí de nascer todos. Olha que coisa linda esses pintinhos. É tudo o fim de um pai só, esses aqui, olha. Eu selecionei, eu selecionei esses oito ovos, tudo o fim de um galo só. Para poder estar fazendo um teste. Esses aqui que eu coloquei, eu já fiz a ovoscopia. Eu estou com essa bandeja aqui com 30 ovos. Eu vou estar colocando elas para estar incubando. E eu separei seis ovos. Que não é de confiança. Está colocando para estar chocando. E também, na ovoscopia, eu identifiquei dois ovos que estão com problema. Só na ovoscopia que dá para detectar esse problema no ovo. Para vocês terem um maior resultado aí na ovoscopia, tem que procurar um lugar escuro para estar fazendo esse teste de ovoscopia. Um lugar de preferência, escuro, para ter uma maior visibilidade. Eu separei esses seis ovos aqui, que não é de confiança estar colocando para chocar. E o restante aqui, tem uma maior possibilidade de estar tendo um resultado de eclosão melhor. Esses aqui, já vou começar por os que não estão bons. Esse ovo aqui, eu já coloquei vários ovos para chocar. E aí, no sétimo ou oitavo dia que eu fui fazer a ovoscopia, o ovo estava desse mesmo jeito que eu tinha colocado para chocar. Todo claro por dentro. Está percebendo aí? Ele está todo claro por dentro. Vou estar pegando outro aqui. Esse outro aqui, ele está marcando diferente, porque a coloração dele é mais escura. Só que, se você olhar ele assim, se você olhar ele por dentro, ele está todo claro por dentro. Só a gema que está concentrada aqui em cima do ovo. Mas também é um ovo que não é de confiança estar colocando para chocar. Outro ovo aqui, que não é de confiança, também está colocando para chocar. Está todo claro por dentro. Dá para perceber aí? Dá para ver só a gema aqui em cima. É um ovo que, se você colocar na chocadeira, você vai estar perdendo. Você vai estar perdendo o ovo e o tempo de incubação de outro ovo fértil. Eu fui fazer a ovoscopia aqui, e aí acabei identificando dois problemas no ovo. Por isso que é bom estar fazendo a ovoscopia do ovo. Porque, ó, a trinca dele é bem pequena, e não dá para ver se não for na ovoscopia. Se colocar esse ovo aqui na chocadeira também, ele não vai estar bom para estar chocando. Esse outro ovo aqui, ó, aparentemente era um ovo bom para estar chocando, só que ele está com algumas trinca. Bem minúscula aqui na parte de cima, bem pequenininha as trinca. Mas também é um ovo que, se você está colocando na chocadeira, ele vai perder o seu ovo. Agora eu vou estar mostrando para vocês um ovo que é 100% de certeza que está galado, pessoal. Esse ovo aqui, ó, vocês estão vendo que a gema dele não está concentrada aqui em cima. E ele está todo mais colorido, não sei se dá para perceber, a coloração dele está maior do que a dos outros. Ele está com um ovo bem mais colorido por dentro. Esse outro ovo aqui também, ó, ele tem uma maior possibilidade de estar galado. Os testes que eu tenho feito aqui, eu tenho tido um bom resultado. Eu já anotei cada ovo que eu fiz ovoscopia, que eu estava em dúvida. E esses ovos, que eles estão mais coloridos, não sei se está dando para vocês verem por dentro. Não sei se está dando para a câmera focar mais legal. Mas esses ovos que estão mais coloridos, mais avermelhados por dentro, que não estão claros, transparentes, igual, ó a diferença desse. Para esse. Olha a diferença, esse ovo aqui, ele não está galado. Olha a diferença desse ovo galado. Está dando para perceber a diferença? Ele está todo mais colorido por dentro. Não dá para ver só o pouquinho da gema em cima. Olha a diferença desse para esse. Então, esse aqui, ele tem a maior possibilidade para estar galado. E esse aqui, com certeza, esse ovo aqui não está galado, pessoal. Beleza, pessoal? Esse aí é mais um conteúdo apresentando para o canal. Um pouco da minha experiência aqui, os testes que eu tenho feito. E eu tenho tido um resultado melhor depois que eu comecei a fazer esses testes de osboscopia antes de estar colocando para chocar os ovos. Espero estar ajudando alguém aí. Está tendo um resultado melhor aí na seleção dos ovos. Antes de colocar para incubar. Se você gostar desse nosso conteúdo, se quiser, está vendo mais como esse. Se quiser estar ajudando o canal, se inscreve, deixe o seu like, ative o sininho para receber as próximas notificações. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.